Estamos de volta com o Brasil das Gerais, que hoje está recebendo grandes amigos de Fernando Brant, que partiu há um ano. Em um programa transmitido pela Rádio Inconfidência, as famílias Borges e Brant se reuniram na semana passada para fazer uma homenagem ao compositor. E a nossa equipe esteve lá para conferir tudo. Olha só! Que tal experimentar um Paixão e Fé? Ou você prefere um Manuel, o Aldaz? Tem também o Maria Maria, músicas de Fernando Brant que dão nome aos pratos servidos no bar do Museu Clube da Esquina. Um lugar que guarda a memória de um importante movimento cultural que surgiu em Minas e marcou a música popular brasileira. As fotos que enfeitam as paredes relembram o passado dos músicos que criaram o Clube da Esquina. E parte dessa turma se reuniu para relembrar grandes sucessos escritos pelo Fernando Brant. Rodrigo é filho do irmão mais velho dos Borges, o músico Marilton. Desde menino, conviveu bem de perto com o Fernando. O Fernando faz parte da minha vida desde sempre. É como se fosse um tio meu mesmo. As famílias são muito amigas, são famílias irmãs. Então, uma sempre frequentando a casa da outra, né? Famílias extremamente musicais, extremamente alegres. Então, desde sempre. O Fernando faz parte da minha vida desde as minhas reminiscências, desde a infância, né? Já para o Pedro, Fernando foi um verdadeiro pai. Os irmãos eram companheiros inseparáveis. Ele, além de ser irmão, ele era meu amigo e um pouco pai também, porque era mais velho, me ensinava algumas coisas assim e tal. Então, assim, ele me levava para jogar bola, me levava para ver Jogo América e me levava para essas atividades que ele fazia. O caçula se emociona e guarda bons momentos na lembrança. Ainda adolescente, ele foi para os Estados Unidos com o irmão durante uma turnê do Milton Nascimento. Eu pude conviver com aquela coisa mesmo da estrutura de uma turnê, o dia a dia do músico, o dia a dia do bituca, o dia a dia da produção. Fernando compôs vários sucessos com o bituca. Juntos, eles fizeram mais de 200 canções. Trajetória acompanhada de perto pelo músico Túlio Mourão, que integrou a banda de Milton Nascimento durante 12 anos. Eles têm um eixo, eles têm uma estrutura comum, que é um grande humanismo. O Milton, por exemplo, ele tem um foco na questão humana, na questão da fraternidade, na questão da amizade, na questão do amor. E o Brunch colocou isso nas letras, a questão de colocar o homem no centro, colocar a justiça, a fraternidade, o companheirismo, como proposta, como utopia, com um país fraterno, bonito e bom para você viver. O legado de Fernando Brunch se multiplica em um cardápio musical para ser degustado com gostinho de saudade por quem acompanhou a carreira e a vida do compositor. Fernando é um irmão, pai e um amigo. Ai, que lindo, né, gente? Tavinho, assim que vivia essa época do Clube da Esquina, que histórias que ficaram para você? Ficaram muitas. Nós fizemos a música para nossas filhas, as meninas no trem de Sabará. Nós fizemos a fogueira do Divino. O Fernando está em tudo que eu fiz, na verdade. Meu primeiro disco, Como Vai Minha Aldeia, gravado em 1978, ele canta comigo a música Jim de Lim, que é autobiográfica, que o apelido dele era Jim de Lim, de julgar pelada ali na Cláudio Manuel, Contra Contorno. Depois, assim, todos os meus trabalhos, as músicas que eu fiz para os filmes, ele acabou fazendo letra para a maioria delas. Depois, os livros que eu fiz, tem sempre um texto dele fazendo apresentação. O livro que eu fiz, que eu gosto muito de ter feito, porque foi uma coisa muito importante para mim, Maria do Matoé, cujo parceiro aqui também foi a primeira pessoa que sacou o que era o Matoé, que era de Matutaé, de gente que fica matutando. E o Fernando foi quem deu o título, Maria do Matoé, uma história do Rio de São Francisco. E a gente lia junto os textos, ele foi um parceiro enorme. Depois a Lucie, também mãe da Mariana, me ajudou muito, porque ela que fez... Revisora. Revisora. Foi revisora do Tê. Muito obrigado. É mesmo. E agora, nesses livros dos pássaros também, até o Vale do Mutum, que é o livro que eu lancei esse ano passado, tem o texto de apresentação do Fernando, lindíssimo, um poema lindo que ele fez. Enfim, eu não saio de casa sem o Fernando comigo, eu ando com ele o dia inteiro, nós estamos juntos. Tive esse privilégio, é uma coisa muito curiosa, porque eu não sou músico, eu não sou da área e fui muito bem acolhido pelo Clube da Esquina. E fortaleceram-se amizades e a gente pôde caminhar junto e estamos aí juntos até hoje. Quando você está falando do Fernando, o Fernando anda o tempo todo comigo, eu tenho essa sensação. É, ué, não tem jeito. Eu não consigo passar um dia sem que a imagem do Fernando não venha por um motivo ou por outro. Eu tenho telefonado muito para ele, contei que fiz uma música chamada Serra da Lua, como é que era a Serra da Lua, tem tudo. A grande coisa que o Fernando conseguiu me demonstrar, embora eu também já tivesse alguma noção disso e ele conseguiu sedimentar isso no meu coração, na minha alma, é o seguinte, que na verdade eu, por exemplo, sou um homem que não vivo sem o afeto e sem amizade. E o Fernando, que era uma pessoa exatamente que tinha isso como um lema, e ele não precisava dizer isso, isso era perceptível na sua conduta, na sua ação, né? Então hoje, quando eu às vezes em sala de aula converso com os alunos, eu costumo dizer o seguinte, olha, vocês prestem atenção que eu acho que tem uma crise muito forte em face do individualismo exacerbado, que é a crise do afeto. E a vida sem afeto é um saco vazio. E o Fernando era exatamente essa pessoa que as relações que ele tinha, e que eram relações, quando eram para ele absolutamente verdadeiras, eram todas elas recheadas de afeto e de amizade. Então isso é uma marca maravilhosa que ele imprimiu nas suas próprias canções, basta que você ouça com atenção. Quando você vê encontro e despedida, você fala que todo encontro é uma despedida, isso é de uma profundidade, que às vezes as pessoas não param para pensar sobre isso, mas é um negócio impressionante. Vocês podem cantar um pedacinho para a gente? Sei que vocês não devem ter preparado. Eu não sei, eu também não sei. E aquela que você falou, Casa da Lua? A Serra da Lua? Serra da Lua, você pode mostrar então? Olha que o Fernando está escutando, hein? Tocou um pedacinho. Bem longe daqui, onde só se chega de avião Um outro sertão, uma sabona no Brasil Um aldeado aberto milenar A lua mora perto e vem escutar O canto que se canta naquele lugar É vida sem fim, casa de farinha bonitice A janda e a sol, uma alegria sem igual E a tarde não demora a responder A lua mora perto e vem escutar O canto que se canta naquele lugar O canto que se canta naquele lugar É vida sem fim, casa de farinha bonitice Ah, que linda! E o Debrando, e o que você tem a nos dizer dos frutos que você e o Fernando colheram na luta pelos direitos autorais, o que que ficou? Eu creio que sempre ficará o exemplo, ficará a postura da luta, o enfrentamento, que o Fernando nunca fugiu disso. Mas é uma coisa também, ao mesmo tempo, contraditória, porque às vezes ele falava assim pra mim Há quanto tempo nós estamos nisso e tudo continua do mesmo jeito? Eu já não aguento mais. A luta era ingrata, né? Uma coisa impressionante, de fato, é real isso. Na verdade, a luta dos direitos dos criadores desse país continua viva, existe agora no Congresso Nacional uma lei sendo debatida, portanto, tudo vai ser retomado, tudo vai se reiniciar e se os segmentos de criação não se unirem para defender os seus direitos junto à Câmara Alta e Baixa, com certeza que esse estado melancólico que às vezes surge vai perseverar. Fernando vai fazer muita falta e já está fazendo falta nesse momento, nessa visão. Lembrando que ele foi presidente da União Brasileira dos Compositores por muitos anos e se dedicou muito a essa causa, viajando, né, Tavenho? Ele falava muito assim, né? Eu não quero mexer com isso não, eu quero fazer música, eu quero ficar em casa fazendo música, ter que ficar mexendo com essa coisa. Aí eu falo, Fernando, mas se você não fizer, e aí? É, eu tenho que continuar, você tem que continuar, claro. Já entrou para a história, o Fernando Branche é considerado uma das pessoas mais importantes para o direito autoral no Brasil, que tem uma série de importantes artistas brasileiros que o antecederam, mas com certeza ele continuou muito bem e deixou um legado e mais ainda uma consciência, coisa que há algum tempo a gente não se importava muito, né? É, vocês criaram o CNDA, né, o Conselho Nacional do Direito Cultural. É, foi uma luta muito bonita. Que depois foi extinto pelo bolo. É isso, empreendeu-se muito trabalho, muita luta, conseguiu-se muita coisa, deslumbrou-se grandes perspectivas e eu penso que as coisas são assim, quer dizer, por mais que hoje nós possamos estar diante de um país aí melancólico, né, que nos exige um sobresforço quase que sobrenatural, porque nós vamos ter que enfrentar essa realidade, eu digo isso, nós brasileiros, cada um de nós, né? Mas é preciso acreditar que essas coisas podem ser feitas e devem ser feitas. E nesse sentido, o Fernando era sempre um otimista. E a história, eu acho que a gente sempre explica a história quando a gente lança o olhar para o passado, né? Eu acho que daqui a alguns anos, quando a gente olhar para o passado, a gente vai enxergar claramente o posicionamento do Fernando Brandt, as ideias que ele defendia, que são muito modernas e às vezes até mal interpretadas. Eu tenho certeza disso, que lá no futuro a gente vai entender uma enganagem que só se moveu por causa de pessoas como ele, como você, como alguns outros da música e do direito, né? Eu queria falar uma coisa a respeito do seu marido, de quem eu gosto muito. O Robertinho Brandt. O Robertinho, que você não sabe disso, e ele não sabe, e eu vou fazer essa conclusão. O Fernando, uma vez, falando sobre o trabalho do Robertinho, ele falava com entusiasmo e com alegria. Ah, que bom. Eu não conhecia o Robertinho, a não ser menino na família. Até ignorava que o Robertinho estava mexendo com música. Mas um dia ele falou sobre o Robertinho com um carinho tão grande, tão imenso, que eu quero revelar isso aqui. Ah, que bom. Ele está muito feliz. E se você me falou que ele está assistindo o programa... Com certeza. Pois saiba aí, Robertinho, que eu vivenciei isso e fiquei muito feliz e comecei a prestar atenção em você a partir desse momento. Ah, que felicidade. Eu também fui quando nós fizemos a Conjuração, uma peça do D'Angelo, que foi tirada do ar porque seguraram o dinheiro da poupança, aquele período que não é bom nem lembrar, que o Robertinho fez a música Alma Animal. Com o Fernando, né? Com o Fernando, que é uma coisa fantástica. Uma parceria linda deles. E depois o Robertinho fez umas costuras também na peça, na trilha, com instrumentais e coisas sensacionais. E ele está preparando agora, eu nem posso falar muito senão ele briga comigo, mas ele está preparando um songbook maravilhoso, um disco duplo, em homenagem ao Fernando, que começou junto com o Fernando, a Bebel e Ana Luiza, as filhas dele, que estão participando também do projeto, né? É. E vai vir surpresa boa por aí, viu? Não posso adiantar nada não, mas eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Vai vir. Com certeza. Agora, nosso programa, infelizmente, está chegando ao final. Então, quem quiser falar rapidinho uma frase, um sentimento, o que é que vai ficar dessa história toda que a gente está conversando aqui hoje, dessa homenagem, o que é que ainda vai ser lembrado por muito tempo? Eu só vou dizer uma coisa. I love you, Fernando. Ah, que lindo. É isso aí. Eu trato a amizade com muito romantismo, sabe? O Fernando brincava muito comigo. Você é muito romântico, mas é... você não é bobo não, mas é muito romântico. E eu sempre penso nisso. Se a vida não tivesse sido tão boa comigo, com relação à música, eu poder fazer música, eu poder estar aqui com os amigos, conversando, eu poderia fazer tranquilamente outra coisa e sempre lembrando que eu conheci o Fernando, que foi meu amigo. Ah, que lindo. Eu me sinto muito bem quando eu penso nisso, porque foi uma relação, uma amizade, assim, muito forte para mim, algo muito verdadeiro e com a qual eu me envolvi muito e mudou minha vida ter convivido com o Fernando Branche. É isso, Mariana? É. Você nem fala mais nada. Quer falar alguma coisa, Davi? Vão tocar que é melhor, né? Eu não tenho compromisso, eu sou biscateiro e levo a vida como um rio, desce para o mar Brasília das Gerais está chegando ao fim. Hoje nós, aqui do programa, ficamos muito honrados em fazer essa homenagem ao Fernando Branche. Para mim, especialmente, que faço parte da família, já que, como eu disse aqui, sou casada com o sobrinho do Fernando, o Robertinho. Foi uma alegria matar um pouco da saudade desse grande artista, desse grande amigo, a partir de tudo que a gente relembrou ao longo da nossa conversa. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo, a você de casa e um grande abraço à família Branche. A gente encerra o programa, então, com a voz e os violões desses amigos maravilhosos do Fernando Branche. Até a próxima. Para quem não me conhece, eu sou brasileiro Um povo que ainda guarda a marca interior Para quem não me conhece, eu sou é mineiro Um povo que ainda guarda a marca interior Um povo que ainda olha com pudor Que ainda vive com pudor Queria fazer agora uma canção alegre Brincando com palavras simples Um beijo Luz de vela Uma beijo Minha Uma beijo O que é isso? Legenda Adriana Zanotto